Oi, 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 oi! Gente, o tutorial de hoje é pra ensinar vocês, finalmente, como fazer um penteado com franja. Pra quem tem franja já, vou ensinar a fazer esse coque, mas quem não tem franja, eu vou mostrar como colocar essa franja postiça. Onde eu encontrei a minha, na verdade, eu fiz penteado com franja pela primeira vez com a hairstylist Jen Atkins, que faz o cabelo de muitas celebridades aqui nos Estados Unidos. Quando ela me mandou mensagem pra fazer meu cabelo, eu fiquei muito feliz. Ela é um amor de pessoa e ela, assim, ama experimentar coisas novas e eu também. Então a gente já fez vários cabelos diferentes, fez rabo, cabelo longo e eu fiz franja duas vezes com ela. E eu adorei, vocês amaram, todo mundo achou que eu tinha cortado o cabelo, mas não, porque eu não tive coragem. Mas adorei que eu recebi várias mensagens de pessoas que me disseram que eu incentivei a cortar, porque já queria e tal, e amou a franja. A franja tá super em alta, mas não cortei, mas eu tenho essa franja, ela me deu a franja, eu fiquei com ela uma franja postiça, pra eu fazer penteados de vez em quando, quando eu quiser mudar. Eu amo franja, eu me senti super bem as duas vezes que eu usei. Eu sei que dá um super medo cortar, então quem quiser experimentar usar a franja pela primeira vez, é só arranjar uma franja postiça, eu vou mostrar pra vocês como ela é. Em vários lugares que tem, que vende aplique, de cabelo, deve ter a franja, e eu vou dar todas as dicas durante o vídeo, tá? Mas esse é o penteado pra você aí, começar 2018 diferente, experimentando coisas novas, porque é isso, né gente? Às vezes a gente acha que não gosta, mas experimenta algo novo e ama, e é assim. Nós precisamos ser confiantes pra experimentar, né? Então, esse é o penteado, franja com coque, que eu amo, eu acho lindo, eu acho que é o penteado mais lindo com franja, eu acho que é a forma que a franja fica mais bonita, e mais natural também, pra quem tá experimentando. Eu gosto dela um pouquinho, tampando a sobrancelha, bem perrente ao olho. Adoro esse cabelinho que fica aqui do lado, ó. Essa maquiagem, eu já fiz tutorial, foi a maquiagem de Natal que eu coloquei, já tá aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, tá? Esse é o penteado de hoje, espero muito que vocês gostem, e vamos lá começar. O que a gente vai precisar é, o principal, né, a franja. Mesmo jeito que tem o cabelo, tipo aquele cabelo, a extensão, é... Como que fala em português? É hair extensions. Aplique com clipe, também tem a franja com clipe. Então, hoje em dia, você acha, nesses lugares onde vendem cabelo, onde eles vendem cabelo, tem só a franja também, então olha como que é legal. Tem o clipe aqui, três clipes, um atrás e dois na frente. E aí, normalmente, a franja que eu mais gosto, a mais bonita, é a franja normal, mais cheia, com essa ponta aqui, porque com essa ponta você pode fazer um styling bem bonito. Eu não lembro, não sei a marca desse cabelo aqui, ele é muito bom, dá pra você escovar, passar prancha. Foi a Jen Atkins que fez, que me deu, porque ela fez o meu cabelo, ela falou, ah, pode ficar pra você usar. E eu acho que essa marca de cabelo é dela, ou não. Mas eu vou perguntá-la, eu não sei o nome agora de cabeça, mas eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Mas deve ter vários sites aí que vêm de cabelo, que deve ter franja, tá? Então, essa é a franja, eu dei uma escovadinha nela, eu pego o secador com o ar não muito quente, morno, aí faço isso aqui, ó, com a escova, e aí vou, tipo, escovando ela pra dentro, assim, pra ela ficar bonitinha. Porque quando eu guardo, ela fica toda amassada e aí não fica bonito. Então, antes de colocar no cabelo, você já dá uma escovada. Tenta não passar prancha, porque prancha acaba com qualquer cabelo, então, pra durar mais, faça uma escovinha nela. Vou precisar, no caso, de uma escova, ou uma escova, assim, que é de pentear mesmo, que já tem uma textura de escova de escovar, eu adoro essa escova aqui. É Wet Brush, que chama, comprei na Ulta, que é uma loja de cabelos aqui. Vamos precisar de um hairspray, esse aqui é da L'Oreal, veio com meu nome, ó, que bonitinho, pra fixar. E um texturizador pra franja mesmo, pra gente dar um toquezinho nela, pra deixá-la mais natural. E, claro, xuxinha e bobby pins. Primeira coisa que você vai fazer, se o cabelo tiver liso aí, você vai puxá-lo todo pra cima aqui. Meu cabelo tá mega curto atrás, então ele tá sobrando um pouquinho de cabelo, pequenininho, que não consegue prender quando eu faço um coque bem alto. Mas aí eu prendo com bobby pins. Eu acho que a melhor forma de usar a franja mais natural, o penteado fica mais fácil, né, pra vocês aí, é com o coque, tá? Mas dá pra você usar com o cabelo baixo também, de várias formas. Então, ó, vou puxar o cabelo bem, topo da cabeça, pegar a xuxinha, vou amarrar. Vou fazer só o rabo, tá? Vou deixar ele solto. Aqui atrás, que sobra cabelo, ó, eu vou juntar aqui. Gente, fazer tutorial de cabelo não é fácil. Não sou uma expert em cabelo, mas eu faço pra ajudar vocês também no que eu sei, né? E aí eu prendo aqui os cabelinhos pequenos rebeldes que estão lá atrás. Ah, que linda, gente, esse é o cabelo de hoje. Ó, esse cabelo aqui é muito importante você, a gente, fazer um volume aqui pro coque ficar bonito. Mas antes do volume, a gente vai medir se o coque tá no lugar certo, não tá muito pra frente porque tem que caber a franja, né? Então vamos medir a franja aqui. Eu gosto dela em cima da sobrancelha. Então aqui tá no lugar certinho. Então eu vou clipar aqui, bem em cima aqui de onde eu fiz o rabo, pra ela prender. Já segurou e agora eu vou clipar aqui nas laterais. Vou prender, né? Não clipar. Tá preso. Tá segura a nossa franja. E olha, gente, coisa mais linda! Agora, ela tem essa parte maior aqui que a gente vai fazer o quê? A gente vai enrolar depois junto com o coque. Mas por enquanto eu vou deixar solto. Quando você comprar sua franja também, você provavelmente vai ter que ir na cabeleireira pra medir se ela tá no tamanho certo pro seu cabelo. Às vezes você vai querer uma franja um pouco mais curta, não tão reta. Então você tem que levar na cabeleireira pra ela cortar pra você no tamanho certo, tá? Enfim, a minha eu gosto assim, tampando mais a... Eu usei duas, na verdade. A segunda que eu usei foi um pouco mais curta, mais edgy, mas eu não me senti tão bonita. Porque franja já é complicado, né, gente? Então eu gostei mais da primeira que eu fiz, que foi mais longa. Agora a gente vai fazer o coque aqui. O que a gente vai fazer primeiro? Principalmente se você tiver o cabelo muito liso, como o meu, e fininho, que não dá volume. A gente vai fazer um tease aqui atrás. É colocar com a escova assim, você pinteia o cabelo pra baixo e aí vai dar um volumão aqui. Você faz isso bem atrás e aí pega uma outra mecha, mais à frente. Faz um pouquinho mais de volume, ó. E aí a gente fica com um volumão aqui. Vou pegar este cabelo, este rabinho, vou fazer um coque, sem muito segredo. Meu cabelo tá muito curto, então eu não tô com muito volume. E aí vou prender a pontinha dele com o grão. E aí pra ficar seguro, né, eu vou prender ao redor dele inteiro. Ficou um rabinho aqui, eu até gostei, na verdade. Eu gosto dele bagunçadinho. Mas agora ficou bagunçado demais. Eu ganhei também, gente. Aí tem que ter paciência. Esse rabo, quando o seu cabelo é pequeno, você vai ter mais trabalho pra ele ficar bonito. Ó, melhorou. Às vezes você pega assim, sem jeito nenhum, e ele fica bom. Agora que o coque está seguro, Vou pegar essa parte mais longa e vou trazer aqui, ó. A Jenna até me colocou meio assim no meu cabelo, mas eu vou trazê-la pra cá mesmo, pro coque, ó. Muitos grampinhos a gente vai usar hoje. Nessa outra parte, dou uma penteadazinha aqui assim, levando pra trás, e prendo no coque. E agora, esse cabelinho aqui, que é mais curto, que é o charme da franja. E aí a gente vai passar hairspray nele. Um eu vou prender aqui. Você pega a pontinha e prende aqui na lateral do cabelo, ó. Então aqui eu já vou começar a passar um pouquinho de spray. Você segura onde você quer que ela fique. Passa o laque. E esse fiozinho aqui, ó. Olha que fofo, gente. Agora, a própria franja. Eu vou pegar aqui e colocar em cima da escova, ó. E vou aplicar um texturizador. Esse aqui é da U.A. Pra ela dar textura. E ela sobe um pouquinho, ó. A minha nunca vai ficar como a dela, mas a gente faz. Mais um pouquinho. Acho que eu vou passar agora spray. Aqui eu senti que tá um pouquinho alto. Vou colocar mais um grampo. Agora que vocês viram o processo, devem tá achando, nossa, que franja falsa, né? Mas quem olha assim, fala, poxa, tá muito natural. Ó. Que penteado mais lindo pra você mudar um pouquinho, às vezes, quando você quiser. Eu tô apaixonada. Agora é só mais hairspray pra ela ficar segura. Mais laque. Esse coque ficou bem grandão. Ele pode ficar menor, tá? Mas, ó. Como eu falei, eu gosto bem em cima do olho. Mas vocês podem fazer mais curta. Mas é isso. Nosso penteado com franja. Eu quase cortei, gente. Tanto que eu gostei de franja. Mas limita bastante. Adorei quem cortou, quem me mandou mensagem, que deu coragem depois que me viu com franja. É, que já queria cortar e aí resolveu cortar. Mas a franja, pra ela ficar realmente bonita, você tem que ter o cabelo pesado, grosso. Não que você tem que ter. A franja mais bonita fica em quem tem cabelo liso, pesado e grosso, né? O meu é liso, mas é muito fininho e não é pesado. Então, eu tenho medo. Mas, é isso. Quem quiser experimentar, procure aí uma franja, um lugar onde vende, aplique, que você vai achar uma. Manda seu cabeleireiro cortar, um comprimento que você gosta. E arrase, sabe? Vai pra um casamento, vai pra alguma festa, experimente algo novo. Seja, muda a personalidade. Seu marido vai amar ver uma pessoa diferente. Vai sentir que tem uma mulher diferente de casa. Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Arrasem na franja. E a gente se vê na próxima semana. Tchau! Então, devo cortar ou não? Real.